O que é a leitura do livro Modas e Modos? Do escritor, ensaísta, cronista, Mauro Mota, pernambucano de Nazaré da Mata, zona da Mata Norte de Pernambuco, terra dos engenhos, terra da cana do açúcar, da cana de açúcar. E hoje a crônica que nós vamos ler vai tratar do Recife no tempo da escola do Recife. Silvio Romero e Castro Alves, as influências francesa e inglesa, anteriores à luta de Tobias pela germanização da cultura, a imprensa, mudança de comportamentos estudantis. E aqui eu começo. Não escrevo aqui especificamente sobre a escola do Recife. Nem sobre sua estrutura, nem sobre a sua filosofia, nem sobre o monismo, Heckel, Kant ou os sangangus da faculdade que levaram vigílio de Sapereira àquela descascadela. Grande mal ou grande bem, Tobias livrou o Norte do positivismo. Tentar fazê-lo sem aspas, juntando notas de erudição, seria a chuva no poço depois da bibliografia sobre o tema, nos derradeiros anos, valorizada pelas contribuições de Gilberto Amado, Silvio Rabelo, Barbosa Lima Sobrinho, Luiz Delgado, Miguel Reale, Hermes Lima, Vamiré Chacon, Nelson Saldanha e Silvio Meira. Escrevo sobre o Recife e a escola do Recife, sobre alguns traços das relações entre ambos, desde os ascendentes à reciprocidade, isto é, sobre o que Recife deu à escola e a escola deu ao Recife. Não só entre 1862 a 1889, mesmo antes e depois em projeções e interesse histórico. O próprio Silvio Romero fixa os poderes da ambiência, enquanto no Rio de Janeiro escreve Os espíritos se diluíam nas divagações das cartas de Erasmo, a mucidade do Recife fremia sob o impulso das tentações republicanas, democráticas, abolicionistas, patrióticas. A expressão desse aspirar tumultuário e intenso era natural que almas juvenis se manifestassem pela poesia e mais natural ainda era que ela tomasse o tom e a coloração dos grandes mestres que no tempo falavam mais alto aos instintos generosos do coração francês, Vitor Hugo e Edgar Kinné. Aí caracteriza a primeira fase da escola. A poética, esta e as duas outras seriam a crítico-filosófica e a jurídica, no seu entender, com os marcos a ela correspondentes, na obra de Tobias Barreto. Dias e noites, estudos alemães e estudos de direito. Representada no condoreirismo, ou seja, essa primeira fase, que foi a fase poética, ela foi representada no condoreirismo. E aqui a gente já antecipa, a gente já liga a figura de Castro Alves. O Recife teria sido a matriz de outras escolas. A naturalista, a científica, a parnasiana. Castro Alves, na Bahia, no Rio e em São Paulo, entre aspas, o apóstolo andante das novas intuições. Sempre visto abaixo do autor das nossas genuínas canções da espada. Uma delas, A Vista do Recife, dizendo Eis a cidade valente, bril de altiva nação, soberba, ilustre e candente, como uma imensa explosão. De pedra, fogo e bravura, de aurora, de formosura, de glória, fogo e loucura. Quem é que lhe põe a mão? As sopras nas grandes tubas, que despertam as nações, eriçam-se as férreas jubas, uivam as revoluções. Teus edifícios dourados vão se erguendo, penetrados, da voz dos nunes machados, dos gritos dos camarões. O apóstolo andante, mais andante seria ele no tempo, perde então nesse confronto exatamente pelos motivos que o levariam a ganhar na história e a ganhar a história. A imaginação nada repetidora, a imaginação criadora, nele a chamada pura anarquia das metáforas, tinha sido um tipo de ordem que ainda hoje o mantém vivo e circulante contra as previsões. Prova de que, ontem como hoje, o crítico não é a crítica global, de um polígrafo, palavra muito do léxico do fim do século, de um grande espírito que deixa a gente perplexa ao condenar à morte algumas das melhores peças da antologia do romantismo, entre elas a canção do exílio e o canto do piaga. O que houve no Recife em relação a Castro Alves foi o que houve de modo particular para as tendências de cada um em relação ao cearense Clóvis Bevilacqua, a Tobias e a Romero, em menor escala, a outros sergipanos, deles seguidores, Fausto Cardoso, Samuel Oliveira, Tito Livre de Castro, o sábio de 26 anos, e o Messino Bessen, cujo livro póstumo de 1916, pela imprensa e pelo foro, o nome do livro, há depoimentos quase insurrecionais. O sobre Tobias místico, fascinado pelos aspectos positivos do catolicismo e que ele confessara seu ateísmo uma tolice e uma forma de ignorância e outros contra a gramática e os gramáticos numa época em que já os prestigiava com os seus estudos. João Batista R. de Andrade Fernandes e simplesmente o nosso João Ribeiro. Aqui ele fala do Tobias, fascinado pelos aspectos. Aqui eu não sei se ele está falando aspectos positivos no sentido de semelhante ao direito, questão positiva, e não nessa questão de positivo e negativo. isso para mim não ficou claro. Então eu acho que eu creio que é o aspecto dado, o aspecto histórico, certo? Porque Tobias tinha essa questão do manifesto, do fenômeno. Eu não sei se aqui ele está dizendo neste contexto, apenas para fazer aqui uma digressão à leitura. Contra a gramática e os gramáticos e nesses termos. A gramática é parva, é ladra, é bêbada, é canalha. Fora com ela. O gramático é o animal menos sensato da criação. Gramática não ensina a escrever como lógica não ensina a argumentar, nem mecânica ensina a nadar. A gramática é um túmulo, um cenotáfio, um sarcófago. O gramático quer descobrir regras onde só existem hábitos. A gramática nunca fez um só escritor tolerável. Aí vem essa ironia fina do nosso autor. Todo o libelo contra a gramática é escrito em boa linguagem gramatical. É muito bom falar mal da gramática quando você tem todos os apetrechos gramaticais. E aqui é uma bobagem o que esse autor fala, o nosso João Ribeiro, contra a gramática e os gramática. Uma bobagem completa. Querendo aparecer, me desculpe aqui, mas vou ter que começar a fazer comentários a esses textos, porque não dá para a gente escutar essas coisas. Não é, minha gente? O que houve no Recife em referência a Castro Alves, no caso, a intensidade da permanência... O que houve no Recife em referência a Castro Alves, no caso, a intensidade da permanência compensando a brevidade, o fenômeno recifense de pernambucanização atuante sobre ele como definitivo sobre Tobias e Silvio e já neste século sobre Gilberto Amado, que acha insólita a afirmação. Mas, sem o Recife, talvez Castro Alves não tivesse sido o que foi. Está vendo? Que coisa interessante. A gente não tem muito essa noção, né, da importância, digamos assim, da importância, né, do Recife na formação condoreira de Castro Alves. Então, diz o autor aqui, ó. Sem o Recife, talvez Castro Alves não tivesse sido o que foi. Acho que é um tema interessante para ser pesquisado. Ao Recife, ele chegou trazendo os versos da adolescência mais verde, logo depois, seguidos dos que o transferiram à administração nacional. No Recife, rebentou seu gênio poético e político. Olha aí. Poderão dizer que esse gênio rebentaria em qualquer parte, mas não de qualquer modo. No Recife, Castro Alves achou, e talvez mesmo fosse ao encontro delas, mais do que as dos estudos jurídicos, as chamadas condições favoráveis aos seus talentos, cujas manifestações se retardadas, tanto perderiam o tempo de uma vida curta. No Recife, achou vivas as lembranças das lutas pela liberdade e em curso a campanha abolicionista. Fez o poema Pedro Ivo, um dos cabeças da Revolução Praeira. Mas contam que um dia rolava o oceano, seu corpo na praia que a vida lhe deu, enquanto que a glória rolava sua alma nas margens da história na areia do céu. No Recife, saudou o amigo Marcel Pinheiro, que partira para a guerra para a guerra do Paraguai. Partes, amigo, do teu antro de águias, onde gerava um pensamento enorme, tingindo as asas no levante rubro, quando nos vales ainda a sombra dorme. na fronte vasta como o céu de ideias, aonde os astros surgem mais e mais. Quiseste a luz das boreais auroras, Deus acompanhe o peregrino audaz. No Recife, Castro Alves compôs parte significativa da obra poética, além do drama Gonzaga. Colaborou no Diário de Pernambuco, foi líder estudante de Tribuno Popular, morou na Rua do Imperador, na Rua do Lima e em Jiquiá. Fez do Santo Isabel seu teatro, bateu-se nele com Tobias Barreto, teve duas amantes, Idalina, que cantava e tocava piano, e a mais tumultuosa, Eugênia Câmara, além da namorada, só namorada de conversas da soledade. Há um século da morte, é personagem vivo das convivências pernambucanas. Quem passa hoje pelos bairros da Boa Vista, de Santo Antônio, de Santo Amaro, quem passa pelo caminho que leva a ter de pior, está pisando no território pernambucano da eternidade de Castro Alves. Mantidas as fases romerianas da escola do Recife, a que mais a caracteriza é a segunda, a crítico-filosófica, a do germanismo, da qual Tobias se fez o núcleo, o líder, às vezes até discutindo sozinho, pois de seus opositores só José e Gino sabiam alemão, o teórico e o praticante com as chamas do tumulto identificador dos gênios. Recorde-se palavras dele, sou inimigo da retórica, não gosto do palavreado em que gastamos um tempo enorme e o que mais admira inutilmente. Sou um homem do povo, mas não sou e nem pretendo ser um homem popular. Nem tanto. A vitória da Alemanha na guerra contra a França em 1871 leva Tobias, os biógrafos empregam a ressalva do possivelmente, a apaixonar-se pela cultura alemã, a estudar em escada, aqui no interior do Pernambuco, cidade da Mata Sul, escada, e para tornar-se um mestre brasileiro em tudo isso, a língua e literatura, a filosofia, as normas jurídicas, a música. Para tornar-se um mestre brasileiro em tudo isso, com as novas ideias alcançando a coleção municipal de gente, os alunos, os colegas da faculdade de direito, o povo, o país, através do livro e do jornal da tribuna da Assembleia Provincial. Por ter, durante 10 anos, morado na cidadezinha pernambucana da Mata Sul, no caso, escada, com a promotoria pública, a tipografia, os seminários, os folhetos, o jornal escrito em alemão, Tobias, ele publicava um jornal em alemão em escada. O autopreparo para uma luta que seria uma etapa na cultura brasileira de todos os tempos. A fogueira do espírito, como chamaria Gilberto Amado, soltava também faíscas de humor. Aí tem aqui, nos discursos em mangas de camisa, nos versos dedicados ao liberal juiz da comarca. Considerando que as flores existem para o nariz e as mulheres para os homens, na opinião do juiz, considerando que as moças ariscas, como a Perdiz, devem ter seu perdigueiro na opinião do juiz, considerando que a gente não pode viver feliz sem fazer seu namorico na opinião do juiz. Amemos todos, amemos, é cupido quem o diz, pois namoro não é crime na opinião do juiz. E ainda no episódio contado por Silvio Rabelo, achava-se Tobias em sua casa de afogados, aqui no bairro de afogados, lendo e balançando-se na rede quando chegou um contínuo, trazendo-lhe o título de sócio efetivo de respeitável instituição pernambucana. Bote aí em cima dessa mesa, mas o senhor tem que pagar os emolumentos, que emolumentos que nada, disse o mestre irritante. Ser besta de graça vai, mas pagar para ser besta é demais. Tais derivações longe estavam de afetar o papel de Tobias emancipando, é o depoimento de Graça Aranha, a mentalidade brasileira afundada, depoimento de Graça Aranha, não tem nada a ver com, digamos assim, com a nossa posição. Esse aqui é o texto do autor aqui que diz de Graça Aranha. Veja, Graça Aranha dizia que Tobias emancipou a mentalidade brasileira afundada na teologia, no direito natural, em todos os abismos do conservantismo. Já pensou? Era a ruptura com essas normas, a montagem de uma cultura nova quase de supetão. Então, foi um revolucionário, Tobias foi um revolucionário. Deixa eu ver aqui essa referência. Graça Aranha é obra completa. Uma coleção de Afrânio e Coutinho. Embora sem ouvir falar em alemão e em alemão pela primeira vez, eles chegaram a Pernambuco no período colonial, empregados na mecânica dos engenhos de açúcar, com Hans Staden no tempo de Duarte e Coelho, com os Lins de Ull, com Maurício de Nassau e as suas equipes, a científica, dos artistas e dos operários, com o engenheiro Blum, com os Bluem, Blum, com os colonos de Santa Amélia em 1829. Estávamos agora diante deles em outras circunstâncias, diante de uma presença mais próxima do que a física, a das ideias e das ideias insinuadas em diferentes áreas do conhecimento e indagações. Tobias trouxe o pensamento alemão, né? Para isso, querendo mudar todo o panorama tradicionário anglo-francês, visto com a visão de mestre por Otávio Tarquino de Souza, sem a pujança da Inglaterra, cujo desenvolvimento econômico não podia acompanhar, a França foi sempre sua rival no Brasil, a disputar-lhe a clientela comercial e o domínio dos espíritos. Para Evaristo, os comerciantes franceses se contariam apenas entre cabeleireiros, alfaiates, perfumistas, dentistas e damas do Palais Royale. E suas lojas seriam apenas de modas e nouveautés, ao passo que os ingleses estariam representados por capitais muito fortes. A França não influiu em nossa gente somente por suas modas femininas, suas cocotes e seus perfumes, influiu por suas ideias, suas doutrinas políticas, seus poetas, seus livros. Influiu pelo extraordinário e universal prestígio de sua revolução. Terrível, revolução terrível. E debaixo desse ponto de vista deixou a distância à Inglaterra. Distância que até pareceria menor sob o fascínio de ingleses no Brasil, onde Gilberto Freire fixa, abre aspas, as primeiras repulsas brasileiras aos abusos do imperialismo britânico em nosso país, sobretudo em nossos mares, fecha aspas, sentidas até naquela cantiga de carregadores de piano nas ruas do antigo Recife. Não se pesca mais de rede e não se pode mais pescar, que já subi da notícia que os ingrei comprou o mar. Ao mesmo tempo, história e como história e como história a participação dos ingleses em nossa vida social, dos capítulos onde os distribui podem ser tiradas sugestões e enumerações significantes. O que era o inglês no Recife no século XIX? O chefe de empresas ferroviárias e navegação, o engenheiro, o importador de bacalhau, de vidros, de ferragens, de manteiga, de bebidas, de tecido, o leiloeiro, o autonegociante e a firma sólida. O que mais o representava? A roupa de brim branco, a casemira, o boné, o chapéu de cortiça, o paletó de xadrez, a príncipe de gales, o cachimbo, o uísque, o gin, o rum, as grades de ferro nas casas, o rosbife, o sabonete, o pijama, alguns tipos de barba, o gramado do jardim, o cabo submarino, o chá, a louça, a novela policial. Interessante que o chá foi influência de Portugal na Inglaterra, viu, seu Mauro Mota? A louça, a novela policial, a casa de campo, o sanduíche, já feito, já feito, às vezes, alimento aculturado, o pão de trigo comprado na Inglaterra com salsicha alemã e tomate de pesqueira e que acabou no cachorro quente, o futinho. O gosto pelo cavalo e pelo bulldog, o piquenique, o presunto, o clube, o futebol, o golfe, o olho azul das missas, não só para inglês ver. os anglicismos, a pontualidade britântica, o cemitério dos ingleses, onde foi enterrada a Bray Lima, a igreja anglicana da Rua da Aurora com os rinques de pitangueiras, o livro inglês em tradução francesa. Está vendo? O livro em inglês em tradução francesa. Interessante, né? Esse último ponto matriz da prepoderância que a Escola do Recife queria acabar ou pelo menos moderar da cultura ibérica aqui dominante desde o século XVI e da iniciação do XIX em diante coexistente com a francesa está facilitada pelo aprendizado da língua mais com professores particulares nos quais se transformavam nas próprias casas, nas dos engenhos ou nos sobrados urbanos migrantes franceses, porventura ou desventura mal sucedida em outros mistérios, caso do sanitarista Cambroni, pela sedução da França, sedução política, literária, científica, artística sobre os brasileiros. Um destes, o paraibano pernambucanizado, o também sábio e amigo de José Bonifácio, Manuel de Arruda Câmara, que estudaram em Montpellier. Frade Carmelita, antes da secularização, o Frei Manuel do Coração de Jesus, do Convento de Goiânia, médico botânico, inventor do abacaxi, pois o trouxeram a silvestre do Maranhão para convertê-lo na espécie atual através da genética de cruzamentos e enxertos. Olha só, quer dizer que foi Manuel de Arruda Câmara, o antigo Frei Manuel do Coração de Jesus, do Convento de Goiânia, médico botânico, inventou do abacaxi. Eu não sabia disso. Quer dizer que foi o paraibano misturado com o pernambucano que inventou o abacaxi, que eu gosto tanto também. Aqui em casa não pode faltar abacaxi. Tem que ter abacaxi. Esse homem fez uma coisa muito boa, né? Pioneiro na exploração industrial da cela da carnaúba, de carnaúba, muito importante também, da mangabeira e do caruá. E outras plantas xerófilas, isso ainda no final do século XVIII, minha gente. Sobretudo o chefe do laboratório, o areópago de Itambev, vixe Maria, dos movimentos liberais. Arruda Câmara era, lembrar que ele era maçom, né? Deles deixou o programa incluindo a democracia racial, valorização efetiva do negro e do mulato, em mãos do seu discípulo amado, padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro, que o episódio é conhecido, num brinde em casa do não me toques em briga tolenare, então em Pernambuco, disse o que entendeu quando, ao vinho do porto, preferiu o cálice de aguardente dos alambigos de barro da marinha e dos caetéis. João, tu és o meu escolhido, escreveu Arruda, quase às vésperas da morte. É João Ribeiro, né? João foi o professor do seminário de Olinda, que permitiu a Oliveira Lima chamar a Revolução de 17 uma revolução de padres. A Revolução de 1817 no Recife é a Revolução dos Padres. Padres feitos, não só para dizer missa e botar os santos olhos, ainda para servir ao Estado, usar a palavra e a pena pelo bem público ou mosquetão, se preciso, sabendo para onde dirigí-lo. Essa missão, o Bispo Azeredo Coutinho, fundador, eclesiástico em dia, com a ideologia liberal francesa, dera ao seminário. Então, uma coisa interessante, que uma marca daqui de Pernambuco, é que o Bispo Azeredo Coutinho, ele foi um Bispo de pensamento liberal. Então, o seminário daqui de Olinda, ele já nasce com uma concepção liberal, ou seja, uma concepção antitomista, antidireito natural, ou direito natural racionalista, digamos assim, melhor dizendo. Mas, enfim, antitomista, uma concepção liberal. Por isso que, lá em 1817, muitos padres eram maçons, e eles fizeram a Revolução de 17 aqui em Recife, em Pernambuco. Antecedentes dessa categoria e rivalidades contemporâneas, contribuem para mostrar a força da escola do Recife, mostrar que, para afirmar-se, como se afirmou, ela não achou o campo vazio de competições. Afinal, diversos dos revolucionários de 17 e 24 eram mais do que revolucionários políticos. Frei Caneca deixou textos de poeta com estrofes, nas quais um crítico subversivo dos calendários identificaria afinidades com Fernando Pessoa. não posso contar meus males nem a mim mesmo em segredo. É tão cruel o meu fado que até de mim tenho medo. Deixou o breve compende da gramática portuguesa organizado de forma sistemática com adaptação à capacidade dos alunos às voltas com etimologia, com ortografia, com sintaxe e com prosódia, falando em abre aspas, certo modo de escrever e pronunciar diferentes regras estabelecidas. E o tratado de eloquência? Eloquência define a faculdade de significar com deleite os pensamentos por palavras para convencer e persuadir. Gostei da definição. Vamos lá? O que é eloquência? Faculdade de significar com deleite, ou seja, com deleite, com agradabilidade os pensamentos, ou seja, você traduz o pensamento por palavras convencer e persuadir, coisa que hoje em dia está faltando, inclusive entre nós, advogados, juízes e promotores. O pessoal está falando muito mal, ultimamente, sem eloquência, que dirá dos políticos, né? E o tratado de diversificação? E as tábuas do sistema retórico de Fábio Quintiliano? E as orações sacro-apologéticas? E as cartas? Isso, além de dissertação político-social, política partidária, cartas da pitia, a damão, e dos 29 números de o tífis pernambucano. Como poeta, menciona-se também Natividade Saldanha, o secretário do governo da Confederação do Equador, cabeça pensante de Manuel de Carvalho Paz de Andrade, aluno do seminário Bacharel em Leis por Coimbra, autor do soneto Paz na Certa das Antologias Patrióticas, Filhos da Pátria, jovens brasileiros, que as bandeiras saguis do Márcio Nume lembrem-vos Guararapes e esse cume onde brilharam dias e negreiros, das odes sobre temas nacionalistas, o Galo da Campina, o Chechê, o Ponche de Caju, e da procuração, que eu poderia incluir no Antologio Universal de humorismo, procuração passada em cartório de Caracas, ao saber de sua condenação à morte na Forca. Pela presente procuração por mim feita e assinada, constitui o meu bastante procurador na província de Pernambuco ao meu colega, o doutor Tomás Xavier Garcia de Almeida. Para em tudo cumprir a pena que me foi imposta pela Comissão Militar, podendo este morrer enforcado para o que lhe otorgo todos os poderes que por lei me são conferidos. Caracas, 3 de agosto de 1825. Eita! Antologia Universal do humorismo e da procuração, procuração passada em cartório de Caracas. É bronca. Veja só, né? Dentro de um critério jamais enumerador, só representativo do... Seguindo aqui, viu? Seguindo aqui após a leitura dessa procuração passada em cartório de Caracas 3 de agosto de 1825. Seguindo. Dentro de um critério jamais enumerador, só representativo do panorama intelectual do século XIX em Pernambuco, que a Escola do Recife, como expressão de conjunto de maior validez, nesse panorama iria coroar, aparece um crítico de costumes, o padre Carapuceiro, isto é, o padre Miguel de Sacramento Lopes Gama, que tanto movimentou o Recife com seus estilos de pregador de mosteiro, lente do liceu, ginásio pernambucano, atual, diretor do curso jurídico, deputado na Assembleia Provincial e no Parlamento Imperial, e a quem Alceu Amoroso de Lima chamou de polemista clássico. Eu tenho aqui os volumes do Carapuceiro, do jornal dele. Lopes Gama escrevia com os aspectos mais afiados e quentes. Abra-se a coleção do seu jornal, que lhe deu a alcunha, leia-se a crônica, a nova sociedade das senhoras viúvas ou a sociedade das desgostosas, selecionada por Barbosa Lima Sobrinho. Veja-se a malícia com que o padre apresenta duas sócias da original entidade, a senhora dona expeditiva, que depois de haver gasto dois pares de maridos, casou há pouco tempo com um oficial reformado e septuagenário, e como relatasse a sociedade que se passou entre ela e o seu novo esposo no decorrer de uma semana, permitiram-lhe continuar a ser sócia como viúva. Leia-se ainda a referência à dona Rosa Algar, que casou na idade de 14 anos com um advogado que já passava dos 80, de quem teve dois gêmeos, nove meses ao justo depois do falecimento do seu bom marido. A chaveu foi encarregada de fazer o regimento interno da sociedade. Coisas assim, mesmo as interferências políticas do padre Carapuceiro, xingando os adversários de noite, sem qualquer comiseração eclesiástica, pediam represálias. Mais do que epigramista, o autor do soneto que lhe sustenta o nome, formosa com o pincel em tela fina, mulher celeste, ó anjo de primores, quem pode ver-te sem querer amar-te, quem pode amar-te sem morrer de amores? Fez-se o introdutor do romantismo no Brasil. Interessante, né? Sabia que o Carapuceiro foi um dos introdutores do romantismo no Brasil também. Vivendo em Paris na década de 1820, de cujo universidade recebeu três títulos, bacharel em letras, bacharel em ciências, doutor em medicina, assistiu a cláusula no movimento romântico. O Guila Martina é nos seus modelos, traduziu diversas páginas de meditações. Ah, isso aqui ele está falando de de Maciel de Maciel Monteiro. Na verdade, Maciel Monteiro foi o introdutor do romantismo no Brasil. Esse verso formosa qual pincel em tela fina, mulher celesta anjo de primores, quem pode ver de sem querer amarte, quem pode amarte sem morrer de amores é de Maciel Monteiro. Aqui ele está falando dele. Foi o introdutor do romantismo no Brasil, viveu em Paris em 1820, cujo universidade recebeu três títulos. Esse Maciel Monteiro, ele polemizou com o Carapuceiro. E ele disse que Maciel Monteiro foi membro da Câmara Municipal do Recife, deputado, Assembleia Provincial e Geral, ministro do Império, estrangeiros e pleno potencial em Portugal. Maciel dizia que Maciel era tido como galanteador, não inferiorizou a sua vida. Quando voltou da França, botou placa de médico de família e de consultório cheio, fundador e primeiro presidente da Sociedade de Medicina de Pernambuco. Diretor do curso jurídico parece não se ambientou em Olinda, pois disse uma vez ao colega Pedro Altran da Mata e Albuquerque nasci para viver dos amores e não para dirigir estudantes. Nesse tempo não havia moças nas escolas superiores. O talento oratório de Maciel pode se medir através desse episódio contado por Joaquim Macedo. Vamos lá. Ele, Maciel, bambu das noitadas, dormia até as 10 horas, madrugada para a geração de ouro. Lembrava-se então de compromissos sérios na Assembleia Provincial, coordenava o discurso enquanto vestia o fraco e almoçava. O discurso, uma hora depois, dava a impressão de ter muitos dias de preparo. Mas só defendia os problemas ao seu agrado. Em certa sessão da Câmara Municipal, cochilava na poltrona enquanto se discutia um projeto de posturas municipais. Acordado por um colega, saiu-se com esta. Se há posturas de galinha, também municipais. Aquelas produzem ovos, esta sona e nada mais. Quem muito admirava os dons literários, tanto que os atraiu para o progresso, era Antônio Pedro de Figueiredo, que a gente já falou na crônica anterior, personagem da história das ideias no Recife. Nessa sua revista O Progresso, no Diário de Pernambuco, Figueiredo mudou o tratamento de vacas, do qual o menino sem ira nem beira se ocupava em Guaraçu pelo de temas ainda hoje atualíssimos. Estrutura fundiária, monopólio da carne, verde e erosão, concentrações demográficas no litoral, alfabetização, menores delinquentes, penitenciárias e agrícolas. Chamado de Cousin Fusco, obviamente por causa de sua pregação socialista, por ser mulato e tradutor do curso de História e de Filosofia de Vito Cousin, Figueiredo elabora-se peça do francesismo, inclusive quando chamou Louis Lerger Valtier para escrever sobre o assunto científico em O Progresso. Valtier, como engenheiro, teria um continuador pernambucano, Mamete Ferreira. Juntou a missão técnica que o trouxeram a Pernambuco, contratado pelo Conde da Boa Vista, por sua vez, bacharel em matemática pela Universidade de Paris, para reformas urbanas no Recife, entre 1840 e 1846. A de propagador de doutrinas e ideias de progresso social, complementado o progresso técnico, doutrinas e ideias que antes de terem sido de Conte foram de Fournier e Saint-Simon. A esse francesismo, a Escola do Recife resiste, e resiste naquelas condições definidas por Luiz Delgado. Dois pontos, abre aspas. Tobias Barreto entrou como um furacão na alma da mocidade que no Recife se concentrava, vinda de todos os pontos do país para estudar direito. Em nossa história, antes ou depois dele, até agora, ninguém teve uma influência igual a sua em amplitude e feitivo. A verdade é que ele mudou a fisionomia e talvez a alma do Brasil. Fixou-se ele como um divisor de águas na paisagem de nossa cultura. Isso aqui está no livro Centenário de Nascimento de Arthur Orlando. Muito interessante essa informação. Quer dizer, Tobias foi uma espécie de divisor de água cultural do Brasil. A gente, às vezes, não tem noção desse impacto causado pela Escola do Recife por Tobias Barreto. Cultura, além da área jurídico-filosófica e crítica-literária, que já seria muito. Além dos livros e das especulações, alcançando o social no sentido amplo, nas mudanças de costume e preferências iniciadas nos próprios estudantes. Mudança de costumes. Um deles, Joaquim Angélico Bessoni de Almeida, conta em peça de teatro recentemente desenterrado por Ariane Suassuna. Eu me caso ou os estudantes do Recife, como era a vida nas repúblicas. Coincidindo, muitos dos informes com os da História da Faculdade de Direito, de Odilon Nestor. Esse eu tenho aqui. Em que pese uma carta crítica de Frank Litávora, como a escreveu Pedante, o autor de Cabeleira e de Lourenço, mas em guisa de intróito ou exórdio, como ele diz, do que de crítica o ambiente e a estrutura dialogal pertencem a quem os vivem intensamente. Bessoni retrata antigos hábitos estudantis, a anarquia das casas, às noites de preparo de sabatina, dificuldade do almoço, o senhor acadêmico fazendo o verso para Juliana, Juliazinha, olhos mais brilhantes do que dois bicos de gás e esperando estrondoso juízo crítico ainda que de encomenda, mandando vender alguns livros à livraria popular, espantado porque atualmente namora-se até na igreja, fazendo ronda na calçada da predileta, o senhor acadêmico de baralho na mão. Tal comportamento modifica-se sob os estímulos da escola do Recife. França Pereira, citado por Silvio Romero entre os que prestaram serviço às pátrias letras e ao pensamento nacional, entre os combatentes da ideia, fundador da revista contemporânea, tão louvada por Alfredo de Cavalho, refere-se a algumas dessas modificações em autobiografia inédita. No último quartel do século XIX, sob a influência de Castro Alves, já se formavam no Recife grupos de poetas de pendor socialista. Vou repetir. No último quartel do século XIX, sob a influência de Castro Alves, já se formavam no Recife grupos de poetas de pendor socialista. Reclamava-se a cor local. Havia singularidades e extravagâncias, conflitos perenes e até movimento revolucionário nas letras, sob a chama da, abre aspas, da indecisa velha espetada ao gargalo da garrafa, fecha aspas, que os beletristas ascendiam na hora de construir a renovação. Nessa renovação, o Diário de Pernambuco interferia, ao evoluir da folha de anúncios, como queria, no começo, o fundador Antonino José de Miranda Falcão, teve colaboradores, além de Figueiredo e Gama, do Porto de Nabuco de Araújo, Pedro Altran, Paula Batista, Pinto de Campos, Tobias e Arthur Orlando, dois grandes da Escola do Recife, pois, a expressão é do primeiro, formava um par homérico, quando as duas forças do Recife de então eram a faculdade e a imprensa. Naquela época, as duas grandes forças do Recife, faculdade e imprensa. Relacionando-se faculdade e imprensa, Tobias e Orlando, influente em jornal, veja-se Tobias do alto, relacionando-se faculdade e imprensa, Tobias e Orlando, influente em jornal, veja-se Tobias do alto de sua glória e dos baixios de sua casa em afogados, mandando ao companheiro artigos acompanhados de bilhetes que, sem os males reumáticos e o vesicatório, seriam escritos por estreantes preocupados com erros de revisão e pequenos elogios. O cavaquinho. Re, R.E. ponto. Não sei se é Recife, viu? Sei que tem aqui, R.E. ponto. Enfim. 13 de julho de 1888. Meu caro Arthur, aí vai a continuação do Martins. Podia ir logo tudo, mas os meus males reumáticos têm recrudecido e obstam que escrevam. Peço-lhe que faça sair domingo. Na segunda-feira, muito cedo, mando o resto para sair na terça. Tenha paciência, não deixe sair muito errado. Do amigo Tobias. Quero ver a referência. Vai me deixar conta da Escola do Recife ao Código Civil. Arthur Orlando e sua geração. Interessante, né? 28 de novembro de 1888. Meu caro Arthur, aí vai a papeleta. Peço-lhe que faça sair em três quinhões, como lhe disse, acompanhados sempre de um cavaquinho da redação. Pequenos elogios, o cavaquinho, né? Sempre um elogio da redação. Para isso, já vão indicados as três poções com uma cruz de lápis azul. A primeira termina na tira 17, a segunda na tira 30 e a terceira o resto. Tenho passado hoje melhor o dia. Creio que devido ao vesicatório, peço-lhe que tome cuidado com um pedacinho de alemão a fim de não sair errado. Do velho amigo Tobias. Abre aspas para a outra carta, né? Para o parágrafo seguinte. A imprensa foi a chave do seu êxito. Fecha aspas. De Arthur Orlando, embora aos artigos partidários dele na análise de Oliveira Lima, falte a repercussão dos vossos ensaios da crítica filosófica, porque não são feitos pelo mesmo gosto e pela mesma devoção. Presentes e de modo ainda mais ostensivo, talvez em Porto e Cidade do Recife e em Brasil a Terra e o Homem, os derradeiros livros que ficaram sobre os primeiros na sua bibliografia. Sendo, entretanto, o que a maneira do atualíssimo Martins Júnior, mesmo com as diferenças de expressão entre ambos, Martins com a ciência no direito e até na poesia mais jornalista no jornal, se chamava baluarte da imprensa, Arthur Orlando incentivou a imprensa a acolhida e a disseminação das novas ideias. Então, quer dizer que foi Arthur Orlando que na imprensa acolheu a novas ideias. Incluindo a conquista de acordo com elas de novo lugar para o estante de direito a fim de que ele deixasse de ser o gamenho luso-brasileiro de cientista para quem, segundo João Grave, o ideal eram são as estrelas e o alimento beijos e óleo de fígado de bacalhau. Um novo lugar para o bacharel fora do ornamental do filho doutor do orador de fala doce pedindo água e dentro de uma consciência jurídica literária e social que o transferisse da contemplação à participação. Sem qualquer arrogância prussiana, o germanismo tobiático conquista o seu espaço até em coisas menores, contudo registráveis pelos vínculos com o povo, substituindo o piano inglês do piano alemão que talvez, tanto como as composições tivessem juntado aos títulos de Tobias, o de crítico musical, os óculos, as máquinas de tirar retrato, a cutelaria. Quase só se acreditava no Recife em corte de canivete alemão. Está vendo só? Ultrapassando o proselitismo, a Escola do Recife acompanha as reivindicações do seu tempo. Apesar do hino abolicionista, os dois tribunos da pátria no Congresso Nacional, Mariano a Nossa Glória Nabuco Nosso Fanal, Tobias e Arthur Orlando dirigem a Comissão Emancipadora do Recife. O firme companheiro de ambos, Martim Júnior, a um jurista das dimensões dele, negaram três vezes, depois de três concursos, a nomeação de professor da faculdade. Ostensivamente, dirigiu as campanhas jornalísticas abolicionista republicana. Republicano histórico, ele que, a sua poesia científica, juntava a ação sem temor, fez-se o verdadeiro proclamador da República no Recife. O povo recebera com frieza a notícia trazida pelo cabo submarino na tarde do dia 16. O povo recebera com frieza a notícia da República, né? Trazida pelo cabo submarino na tarde do dia 16. 16 de novembro, né? Quase a boca da noite houve a passagem do governo de Sigimundo Gonçalves ao coronel Serqueira. Também friamente, como se fosse um ato privado. Está vendo só. Sigismundo Gonçalves ao coronel Serqueira. Eita, Brasil! Foi Martim Júnior quem comandou uma passeata de regozijo pelo novo regime nos bairros Santo Antônio e da Boa Vista. No ano da morte de Tobias, a passeata era uma comemoração e também um símbolo. O símbolo da marcha da Escola do Recife, decidida para a nossa história cultural. muito interessante. E aqui termina nossa segunda crônica. Muito obrigado a todos. Boa noite. e aí e aí oi